No dia 2 de outubro se deu início a piracema. Nesta época, a pesca é proibida. Por isso, é importante ficar atento para evitar maiores problemas. Iniciou esse período, que a gente chama como período de defesa do peixe, é a piracema. A pesca fica proibida, de qualquer forma, a modalidade fica proibida. Vai até dia 1º de fevereiro, então é proibido pescar. Nesse período, a pesca é considerada crime. O cidadão que for pego realizando qualquer tipo de pesca ou transporte de pescado oriundo do rio, ele é enquadrado, vai responder por crime, pode pegar até 3 anos de detenção e é infracionado. A multa vai de um valor de R$ 700 até R$ 100 mil e mais R$ 20 por quilo. Então, a gente está, nossa equipe, a 2ª Companhia de Policiamento Ambiental está a pronto emprego. Vai realizar, infantizar mais o policiamento fluvial. E algumas áreas que a gente tem conhecimento, onde o pessoal costuma realizar esse tipo de legalidade. Aqui, em Alto Garças, nós temos o rio Itiquira, que é mais próximo, tem o rio Garças. Então, assim, a gente está inteiramente fiscalizando. E também realiza fiscalização nas peixarias, porque o proprietário desse comércio, ele tem até dia 4 para estar apresentando o seu relatório de estoque. E a partir daí, a gente também realiza para estar coibindo realmente a pessoa que vai pescar e venha fazer esse comércio legal. É importante a gente destacar e trazer para a nossa população também, Sargentos, o porquê que tem esse período proibitivo de pesca. Sim, o que acontece? O peixe, nessa época, ele sobe o rio até a parte mais alta do rio para fazer a reprodução. Ele sobe em Cardum. Para você ter ideia, o peixe sai lá do Pantanal e vem parar na parte mais alta do rio. Então, assim, é um trajeto longo. Ele sobe em Cardum e ele cansa. Então, ele se torna uma presa fácil. Tem em abundância. Geralmente, essas pessoas que insistem, elas utilizam petrechos proibidos, como o rei de Tarrafa. Então, assim, infelizmente, alguns cidadãos, algumas pessoas de mal índole, não entendem que é preciso respeitar esse período para que a gente, no ano seguinte, nós tenhamos mais pescado nos rios e insistem em fazer essa pesca. A orientação, respeite esse período, é para o nosso bem. Aquela pessoa que não respeitar, corre o risco de ser enquadrada como crime ambiental. E quais são os meios de denúncias? Você pode estar entrando em contato no 190, eles vão remeter essa denúncia para nós lá. Aqui, em Alto Garças, tem a Secretaria do Meio Ambiente, pode estar levando a conhecimento deles. Que daí chega essa demanda para nós, a gente organiza uma operação e vem até a região fiscalizar. E haverá, em fevereiro, uma nova lei em vigor para os próximos cinco anos, justamente sobre o transporte de peixe. Como que vai funcionar isso aí? Então, foi aprovada recentemente essa lei, que é a lei de transporte zero. Não é que o cidadão não possa pescar, a gente deixa claro isso, ele pode estar indo ao rio pescar. Porém, ele vai ser somente para o consumo dele. Não está podendo transportar, nem manter em depósito e nem comercializar. Isso aí vai ser só depois do dia 1º de fevereiro do ano que vem. Mas, está aprovado, quando entrar em vigor, a gente vai estar cuidando também dessa parte. É uma lei nova, acredito que aí deve existir mais alguma discussão. Mas, aquilo que for aprovado, a gente vai estar ali para cumprir. Agora, neste momento, a única coisa que eu oriento o cidadão é respeitar esse período da Piracema, que ele é muito importante.